Tecnicamente é inegável o quanto que o Cruzeiro subiu com a chegada. Matheus Henrique, que está jogando bola. Matheus Henrique, o Alas no meio de campo, o ataque, o quanto que melhorou. Mas os gols que a gente viu contra o Botafogo passam muito pelo treino. É saída rápida, é inversão de bola o tempo todo. Isso é treinador. Isso é treino, isso é o trabalho do treinador. Isso é o que o pessoal chama de... É o dedo do técnico fazendo efeito nos treinamentos. Então, o Seabra está fazendo um trabalho excepcional. Ele já havia feito isso no fim da temporada passada, quando assumiu junto com o Paulo Autuori. O Paulo Autuori era como se fosse uma espécie de... Era o figurão apenas, era o nome. Quem treinava era o Seabra. O Seabra dava os treinos, o Paulo Autuori dava as coletivas. Claro, ele orientava, tinha a experiência dele. Mas a gente sabe, o Autuori não quer ser técnico mais. Ele assumiu um papel de escudo no momento em que o Seabra precisava de um escudo justamente para protegê-lo de algumas críticas que pudessem vir. E aí o Seabra sai, porque o Cruzeiro preferiu contratar o Larcamão. E depois o Cruzeiro volta com o Seabra, ainda sob desconfiança de muita gente. Só que o trabalho dele é de se elogiar. Ele pegou um Cruzeiro em farrapos, depois de tudo que aconteceu. Eliminação de Copa do Brasil, perda do Campeonato Mineiro. E ele volta e consegue arrumar o Cruzeiro taticamente, tecnicamente. E ganha esses reforços para deixar o time ainda mais forte nesse segundo turno. O Cruzeiro tem muito potencial para ir além só da vaga na Libertadores. Isso no Campeonato Brasileiro, falando em G4. Sem contar a disputa da Copa Sul-Americana, que é mais uma chance do Cruzeiro também conseguir um título internacional, que não vem desde 1997. E a vaga para a Copa Libertadores também, quem sabe, com o título da Sul-Americana.